Fala povo, bom dia, povo se preparando aqui para o segundo dia do eBikeCamp do Bretas, do Bretas eBikeCamp, então vamos arrumar os bikes, parte o bolê. Fala povo, bom dia, povo se preparando aqui, tudo bem, bom dia, gente, valeu, bom dia, gente, valeu, bom dia, gente, valeu, bom dia, gente, tchau, gente. Fala povo, bom dia, gente, tchau, gente. Breton, qual que é o planejamento de hoje? A gente vai sair para poder pedalar as trilhas do Bike Park porque a chuva impossibilitou da gente andar na pista de salto, então vamos aproveitar enquanto o solzinho está nos abençoando aqui e ver o que que acontece. Boa demais! Valeu! Boa noite! 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 A dança eu nunca conheço Come whatever goes Quer comer? I can't change or you can't change I don't know what the deal is I don't know if I'm even breathing We need to make a difference Olha, paradinha aqui depois da primeira descida, tomei um couro da minha almônia descida de barro que eu não sei descer e ela desce pra caramba. Tamo aí, esperando o resto da turma chegar, riachinho aqui. Ah, deixa eu apresentar pra vocês aqui. Fala aí, responsável pelas trilhas. Fala aí, turma, tudo bom? Fala aí, Fala aí, um pouquinho do projeto aqui, como é que tá a abertura de trilhas pela região? A gente aqui, vamos abrir o Bike Park efetivamente esse ano. Já ficamos dois anos aí praticamente com a equipe fixa abrindo. Hoje a gente tem 70 quilômetros de trilho na montanha. E esse ano a gente efetivamente decidiu abrir o Bike Park. Vamos construir estrutura. Até o meio do ano já vai ter um complexo com tudo mesmo. Restaurante, oficina, casas pra pessoal passar por semana. Vai ser bem completo e as trilhas já estão abertas e tá só o pessoal vim andar. E o mais legal é que a gente já tá definindo o modelo de negócio, mas provavelmente vai ser Bike Park grátis. Massa demais. E legal, pessoal, uma banda das lendas do Down Rio no Brasil. O cara conheceu BH Brasil em que ano? Nossa, agora você me pegou. Vai lá, dois mil e pouquinho. Dois mil e nada. Dois mil e um lá, pode ser, mais ou menos por aí. O povo que começou essa história toda. Então, isso aí, meu querido. Valeu, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. E aí, pessoal, pessoal, vou acabar de chegar. O menor Jujubi aqui. Então, como o Fabã explicou, a fazenda, se não me engano é pra lá, onde é o lugar que a gente tá hospedado. E toda essa área aqui vai ser esse Bike Park. Você vê, já tem 70km de trilha aberta. Que é trilha pra boneco. E vai ter inclusive uma prova de Enduro aqui. Daqui a pouco, não sei se essa informação já tá divulgada, mas enfim. E aí, viremos. Legal demais, né? Um lugarzão bonitaço. Fazendo a segunda decidida do dia. Ih, meu amor. Cuidado com esses duplinhos, hein? Descida legal, hein? Que flow, hein, Fabã? Que flowzão maneiro, hein? Legal, né? Que porra. Vou tacar. E aí... Estou muito feliz, velho. Já estou. M.. Opa. O ombro aí tá de boa? Tá, tá de boa. Deu um alombrado aí no chão? É, bateu um pouquinho. Ó, só... Ó, mulher raiz é assim, ó, dando risada. Cai e levanta. Cai e levanta, né amor? É, tem que aprender, tem que cair um quadinho, gente. Comprou. Aproveitou que tá barato, o pessoal ainda não loteou. O pessoal vai ficar caro, pô. Hoje o corretor tá de bom humor. Tchau, 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 tchau. ...ome whatever goes... ...I don't know what my deal is... ...I don't know if I'm even ready... É! Aí, pô, depois de 4 horas e 40, principalmente na sapatilha, terminamos o rolé, agora vai rolar um churrasco, muito legal, muitas técnicas as trilhas, muito barro, escorregando assim, muito liso, eu tenho dificuldade pra caramba com isso, foi legal, pra treinar, e é isso, mostra a frente da bike pra vocês verem. Tivemos um Neandertal aqui, que foi com a gente de bike normal, e meu amor, que tal, as aventuras? Ah, é delícia, bom demais, muito barro, sem miséria no barro, sem miséria no terreno também, é isso aí, só não cai quem não anda, é só levantar aí, tá vendo? Parabéns, amor, muito bom. Obrigada, amor. Parabéns, amor, muito bom. No, come whatever goes No, come whatever goes No, come whatever goes No, I don't know what the deal is Se inscreva no canal.